E aí, quer dizer, na sequência, eles continuaram trabalhando juntos, né, ele percebeu aí, reconheceu o valor aí, né, do Karatê, e aí ele, logo na sequência, marcaram a luta dele com o Anderson, né, cara? Na sequência, não, foi 2009, ele lutou em setembro de 2009, aí marcaram a luta dele com o Anderson para fevereiro de 2011, não foi isso? É, mas foi, mas teve um, eu vou te contar uns bastidores aí, que aconteceu bastante coisa nesses bastidores. Primeiro, eu vou te contar, eu estava lá dentro, tá, Marcelo? Ninguém me contou, cara. Então, eu ouço, às vezes, podcast, entrevista, as pessoas falando, o Vitor pediu a luta, ele é traído, ele, cara, ninguém estava lá, ninguém estava lá, eu estava. Acabou a luta com o Rich Franklin, o Vitor todo suado, a gente feliz da vida, fomos para aquela salinha do aquecimento, né, você já deve ter visto aquela salinha do aquecimento pré-luta, a gente voltou para lá para ele tirar as luvas, cara, lá dentro, ainda, chegou o Dana White e o Lourenço Pertitta. Pô, eu fiquei, né, duro, falando, caramba, olha só, eu estou presenciando a história aqui. Cara, na minha frente, o Dana White virou, apertou a mão do Vitor, parabéns, olha só, você quer lutar com o Anderson? Na minha frente, cara. E o Vitor falou, não. O Vitor virou e falou, poxa, Dana, eu acho que está muito cedo. Aí o Dana White olhou para o Lourenço, eles trocaram um olhar assim, aí o Vitor na hora falou assim, olha, mas eu sei que eu agora sou um funcionário do UFC e eu quero fazer as coisas todas direitinho, vocês são meus patrões, se vocês quiserem que eu lute, eu luto. Aí o Lourenço ainda virou e falou, eu ouvi, cara, virou e falou, eu gostei desse novo Vitor. E apertou a mão do Vitor, então não foi o Vitor que pediu a luta, não foi o Vitor. Foi oferecida para ele. Beleza, pô, qualquer profissional aceitaria, vamos parar de hipocrisia, né, as pessoas dizem que foi traída, qualquer um aceitaria. Todo mundo quer ser campeão no mundo. Todo mundo quer ser campeão, exatamente. Lógico. E aí o que aconteceu? A luta ia ser em seguida, em Abu Dhabi. Só que o Vitor estava com uma lesão no ombro, que vinha incomodando ele há um tempo. Então eu também estava presente, presenciei esta história, estava eu e o Vitor treinando, o Vitor reclamou do ano, sentou. E aí o Vinícius Antônio Guilherme falou, Vitor, melhor você operar. Cara, desmarca essa luta e opera. E assim foi feito. E aí colocaram quem para substituir? O Damian Maia, né, para aquela luta polêmica que o Anderson... Estava lá e abudado nessa aí. Então, essa era para ter sido o Vitor e o Anderson. Não foi. E aí, cara, então de 2009 até 2011, durante a recuperação do Vitor e depois, a gente treinava sem exagero. De duas a três vezes por semana, eu e ele. O Vinícius quase sempre presente, às vezes só eu e o Vitor. Porque o Vitor estava morando no Santa Mônica Jardins, que é três quilômetros da minha casa. Eu morando no Barra Sul na época. Então eu ia lá e a gente treinava e, cara, foi a época que a gente teve mais contato nessa época, de 2009 a 2011. Aí ele vai para os Estados Unidos e fica lá. E lá, cara, eu também nunca gostei muito de contar essa história, mas eu vou contar, porque já faz muito tempo também. O Ray Seth foi entre e sendo. O Ray Seth, lenda da trocação, um dos melhores que eu já vi lutando. Só que o Ray Seth tem uma personalidade muito, assim, sabe? É, sou eu, eu sou o rei, é do meu jeito e ninguém mais se adaptava. Então quando eu fui para lá em 2011, eu não tive o mesmo espaço de 2009. Lembra que eu te falei? Aí já foi diferente. Tava todo mundo querendo aparecer também. E o Ray Seth, cara, ele meio que, sabe, abriu os braços e só queria que o Vitor treinasse do jeito dele. Então o tempo que sobrava para mim, para eu desenvolver o Karatê, era pouco. Só que o Vitor confiava muito em mim. A gente tinha uma simbiose grande. Então ele vinha e tinha que falar para o Ray Seth agora, eu quero treinar Karatê. Era aí. Então foi um tempo, cara, que eu já fiquei um pouco incomodado em algumas situações. Na semana da luta, o Ray Seth puxou um treino fortíssimo na segunda-feira, para o Vitor lutar no sábado. Aí aquilo me incomodou também. E eu falei, putz grilo, eu falei, Vitor, acho que você devia parar de treinar essa semana, treinar mais leve. Então assim, foi uma preparação que teve esse leve atrito, sabe? E eu não quis bater de frente com o Ray Seth, para não criar mais atrito ainda no camping. A pior coisa que pode acontecer no camping, cara, é até briga. Tem até uma foto de você com o Ray Seth aí, o Léo vai subir agora. Tem, só de aí ela para ver. Eu botei minha violinha no sábado, né? Tem você, o Ray Seth e o Vitor aqui. E curiosamente, hoje o Ray Seth, né, Jami, é o presidente da PFL, né, cara? Pois é. Você está contando essa história aí, é curioso. Ele tem uma personalidade, cara, ele é um cara muito inteligente. Não preciso nem dizer desde na trocação, tipo assim, se eu fosse me comparar com ele, honestamente, sem falsa modéstia, cara, o Ray Seth está aqui e eu estou lá no chão ainda. Não tem comparação. Então, não é que eu estou falando, pô, eu sei também, mas é que a minha parte do Karatê, só do Karatê, ele não tinha uma visão de Karatê. Ele não entendia, não gostava. Eu ensinava o golpe de encontro, não, o nosso TA, ele, não, isso aqui vai funcionar. Ele começou a se meter no Karatê ali e acabou dando uma leve, não ficou uma coisa tão boa quanto poderia ser. Desculpa. Então, nessa preparação com o Anderson, aconteceu isso. Aí, ó, aí, ó, aí, ele aí. Casca grossíssima, mesmo esse cara fazendo sparring é assustador, assustador. Só que ele tem essa personalidade, então é só ele, é a visão dele e acabou. E o que aconteceu? Antes da luta, eu tive um sentimento, como eu te falei, eu não estava com um sentimento tão positivo, sabe? Eu estava com um sentimento... E aí teve a pesagem, aquela famosa encarada com a máscara, né? Que o Anderson coloca a máscara e eu estava do lado, não do lado do Vitor. O Vitor estava assim na pesagem, ele estava com o nutricionista dele, eu esqueci o nome dele agora, um cara nota mil. E eu estava do lado, assim, do palco, né? Assim, olhando. Quando o Anderson bota a máscara e o Vitor descompensa, eu já me preocupei. Aí o Vitor sai dali, cara, completamente alterado. Falei, caraca, vou matar esse cara, vou nocautear ele. Olha só, amanhã um dos dois vai ser nocauteado, não sei o quê. Isso me preocupou, porque uma coisa que eu sempre falo para quem eu treino, cara, não luta com emoção. Tira a emoção. Luta não é lugar de emoção, não é lugar de raiva, não é lugar de medo, não é lugar de vaidade. Ah, vou fazer um golpe bonito aqui para sair no... Não. Eu tenho que pensar nos seus braços, nos braços do adversário, nas suas pernas, pernas do adversário, acabou. E aí ele foi para a luta com raiva. Isso é muito ruim. Ele não conseguiu resolver isso dentro dele, sabe? A provocação. E aí ele fez uma coisa que eu pedi para ele não fazer, Marcelo. Eu falei, Vitor, eu falava assim, Vitor, três segundos. Nossa, a régua. Ele, como assim? Três segundos? Então, pode ficar mais do que três segundos parado na frente do Anderson. Parou na frente do Anderson. Ele, olha, um, dois, três, mexe. Porque o Anderson, eu falei para ele, o Anderson é um gênio. Tu parar três segundos, cara, quatro, cinco segundos, ele vai calcular a distância. Você foi dentro da luta. Se vocês aí que estão assistindo depois e tiverem a curiosidade de rever a luta, vocês vão ver que ele começa bem pra caramba, o Vitor. Dá um soco, passa ventão, derruba o Anderson. Dá um soco, passa aqui. Levantam. Aí ele para. Quando ele para, o Anderson calmamente vai lá. Um, dois, três. E chuta. O chute do Karatê, né? Qual o nome desse chute no Karatê? No Karatê a gente chama de Maygeri. Mas no caso do Anderson, foi o chute frontal do Muay Thai. Porque o Anderson é do Muay Thai. Inclusive, tem o Muay Thai fora do comum. E, pô, lindo chute. Lindo chute. E o Vitor, depois ele sai do octobre e pergunta pra gente, o que aconteceu? Ele não lembrava direito. Ele falou, pô, então, bem, o que aconteceu? Então, essa luta pra mim, cara, eu tenho sentimentos assim, porque ele ia ganhar, Marcelo. Ele ia ganhar, cara. Ele ia ganhar do Anderson. Ele ia fazer história ali, porque ele tava voando muito rápido no treino. Era uma coisa assustadora. Era um knockdown atrás do outro nos espaços. O pessoal ia, pum, daqui a pouco caiu, um, tu, caiu outro. Mas, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Bola pra frente.